Só tem significado porque neste jogo acabámos por conquistar os três pontos que era o mais importante. Fico contente por fazer parte da história deste grandíssimo clube. Mas como disse anteriormente, fico muito feliz e o grupo todo está de parabéns porque fizemos uma belíssima partida e conquistamos três pontos importantes. Mudar de clube, principalmente em janeiro, nunca é fácil, mas preparei-me da melhor forma, sabia e sei que a exigência deste clube é grande e espero continuar num bom caminho. Isto para mim não significa nada, significa realmente que fico contente porque vencemos estes últimos três jogos e isso é que realmente me dá prazer. Agora se faço golos, assistências, a mim não me importa, quer que a Roma vença. O mais importante, isso é trabalho interno, trabalho que somos nós que temos que o fazer e como já disse na minha primeira entrevista, esse tipo de pressão somos nós que temos que meter a nós mesmos, temos que querer evoluir a cada dia. Mas hoje o mais importante foi os três pontos, quatro golos na primeira parte, fizemos uma excelente partida e agora há coisas a melhorar como há sempre coisas a melhorar. Tchau. 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 Tchau.